É isso aí galerinha, Domingão de Páscoa, estamos aqui na São Paulo para quem diz, vamos conhecer a nossa próxima vítima, o Alexandre. E aí Alexandre, beleza? Tranquilo, cegado. E aí, de onde se fosse essa ideia maluca de ensaltar? Apareceu, agarrei. Apareceu, agarrou, e agora vou soltar. Você aí arrastou alguém junto? Já arrastei sim. Arrastou quem? Minha namorada. Tua namorada? Vamos ver, conhecer ela? Olha aí, Matheus. E aí, como você? É ela ali, ó. É ela mesmo. Ah, esse cara aqui tem ideia maluca de ensaltar e te arrasta junto. Maluca e me arrastou junto. Na surpresa. Na surpresa? Nem sabia. Só vim saber que eu notava tudo arrumadinho. Já tava tudo pronto. Então é isso. Então, vamos partir pra essa aventura? Vamos lá? Não tem jeito. Então é isso aí, ó. Partiu, Alexandre? Bora. É isso aí, galera, a aventura desses malucos. Começa ali em cima, 12 mil pés de altura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, cara? Bora. Bora ali se jogar do avião enquanto o Corinthians não começa a dar o show, né, velho? Daqui a pouco vem o show dele. Agora é o nosso. Agora é o nosso. E aí, o que você acha dessa aventura aí? E aí, por quê? Vou reactionar? Não, gente. immediately. Vamos aos mandamentos do Sontemuli. É nois. Valeu. E aí, meu irmão, vamos para o quarto? Vamos para o quarto! Vamos para o quarto! E aí, meu irmão, vamos para o quarto! Vamos para o quarto. Vamos para o quarto. Vamos para o quarto! Vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fora! Parabéns pelo salto. Obrigado, cara. Valeu que é nóis. E aí, garoto. Irado, moleque. Parabéns. E esse carinha da nossa frente lá? Bora. Irado, galera. Sem falar, Alexandre, não nas alturas. Eu sou Erick Osambuji e estamos aqui na São Paulo. Até a próxima. A escola é São Paulo, mas aqui é Bonitas. Conta aí.